Olá, pessoas lindas e maravilhosas, tudo bem com vocês, meus amores? Então, vamos fazer bagunça aí, tá? Vamos tirar da sua vida quem tá destruindo o seu relacionamento, quem tá fazendo o inferno no seu trabalho, tá certo? Gente, você só pode fazer desse jeito, tá bom? Se você mudar, não vai dar certo. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Já peço a você que deixe o seu like pra mais gente estar vendo o nosso canal, tá certo? Pra estar ajudando mais pessoas, tá? E se inscreva no canal, tá bom? Porque se você for inscrito, a gente faz orações pra cada um de vocês, pra estar melhorando a vida financeira, tá? De cada um de vocês, ó, você vai pegar e você vai comprar um esmalte preto, tá? Pode ser qualquer marca de esmalte, gente, só que tem que ser preto, tá bom? Duvido que alguém tenha ensinado aqui essa simpatia, tá bom? Forte e poderosa, que você vai ter um resultado muito rápido, mandando energia negativa pra esse casal separando, tá? Você vai comprar o esmalte preto, certo? Ah, mas eu já tenho em casa Então, você pode estar usando esse esmalte preto, tá? Não tem problema nenhum Gente, que cheiro forte, nossa senhora Eu vou fechar, tá? Ó Você vai pegar e vai botar o nome da pessoa, tá? O nome completo Só coloque, gente, o nome da rival Não coloque o nome do seu amor, tá certo? Que aqui é a simpatia das brapas, tá? Você não quer fazer mal pro seu amor Você quer fazer mal pra pessoa que tá com ele, não é? Ou então pra pessoa, pro seu chefe que tá querendo destruir sua vida Então, você vai colocar aqui o nome completo Se você não tem, você bota o primeiro nome Vamos dizer que você só sabe o primeiro nome O nome dele é Pedro Olá, gente Acabe hoje, tá? Com seu sofrimento, com seu desespero Pare de ser humilhada e faça a pessoa comer na sua mão Com essa grande amarração definitiva Que custa apenas 50 reais Se tem alguém atormentando a sua vida Faça uma separação, tá? Coloque vizinho pra correr Tá bem? Também custa apenas 50 reais Entre em contato e reserve sua vaga enquanto tem tempo Pedro, tá? Você vai colocar três cruz Tá bom? Assim, ó Certinho? E você vai tacar aqui dentro, gente Do esmalte Vai Enfiar lá No esmalte Você vai fechar Tá? E você vai levar esse esmalte, gente Sabe aonde? No cemitério Tá? Se você tem medo de entrar no cemitério Você joga De dentro pra fora Mas se você não tem medo Você procura uma cova Velha Abandonada E entrega ao eixo caveira Daquela Tá? Daquela cova Tá, gente? Ele vai destruir Tá? Vai colocar essa pessoa bem pra longe Você vai ver O quanto a vida dessa pessoa vai ficar Uma bagunça Tá certo? É só isso, gente Tá? Mas eu tenho medo de ir no cemitério E tal Você joga Sabe aonde? Em um lixão Em um terreno baldio Que esteja Coisa bem suja Em um lugar sujo Tá? E entrega Ao eixo caveira Dali também Tá? Tem que entregar ao eixo caveira Tá certo? É isso, gente E gostou? Deixe o seu like, tá? Pra nos ajudar Se inscreva no canal E compartilhe o vídeo Tá? Muito, 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 muito Axé pra vocês Beijo, beijo E tchau, tchau Meus amores